O fim de semana de ventos fortes e muita chuva em Lauro de Freitas mudou o cenário da Praia de Vilas e trouxe prejuízos aos barraqueiros da região. Proprietário de uma das barracas atingidas há 35 anos, seu Vitor contou à nossa equipe que há 20 anos atrás viveu uma situação parecida e que apesar dos prejuízos, o mau tempo já era esperado. Uma lei igual a essa há 20 anos atrás teve a mesma coisa. Cavou muito, destruiu muitas barracas, tanto aqui em Vilas, com buraquinho em Pitanga. Foi igual a isso há 20 anos atrás. Aí sumiu, tudo normal agora voltou, esse fenômeno que já está havendo no Brasil todo, mas que já era, hoje já era esperado, que ainda tinha isso em mente. Há 15 dias atrás já tinha recebido alerta de que viria essa zona das altas. Então não foi menos, o prejuízo foi grande, mas não pegou de surpresa como há 20 anos atrás. O prejuízo é grande na parte estrutural tudo, parte interna de freezer, de comida, de bebida, nada afetou, porque a nossa parte era bem protegida. Mas a parte estrutural, houve esse dano que tem que ser reparado, que é a parte de madeira, que é uma eritura de madeira, vidros, mas isso tem que ser recuperado às poucas. E a expectativa agora é reformar para recuperar os prejuízos no verão. Reformar para começo no verão, recuperar o perdido agora, com graça de Deus, consegue tudo. O alerta de mau tempo emitido pela Marinha para a Bahia foi estendido até a próxima quarta-feira. No litoral baiano, os ventos podem chegar a 60 km por hora. E na quarta-feira, aqui em Lauro de Freitas, a temperatura fica em torno dos 23 graus, com pancadas de chuva ao longo do dia. Além dos ventos fortes, as ondas em alto mar chegam a 3 metros de altura. Música Música